Carlos Alberto não esqueceu e ainda resolveu cutucar o Gabigol e o Arrascaeta depois da eliminação no Mundial. Ele mandou um recado e ainda marcou os dois nos stories. Confere aí, me segue, eu sou Gê, eu vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. É, rapaziada, infelizmente não deu. Eu avisei, né? Pra pensar no Real Madrid, tinha que passar da semifinal. Aqui, ó. Gabigol, Arrascaeta, fica triste não. Gabigol, tu chorou. Fica triste não, pô. Quis, é um empréstimo Mundial, mas tem que devolver, tá? Porque ganhar, vocês não vão ganhar Mundial. O Mundial é meu. E pra ganhar isso aqui, tem que ser culhudo. Cara, o Gabigol não gostou nada da pergunta sobre o relacionamento com o Vitor Pereira. Se exaltou na zona mista após a eliminação no Mundial. Confere aí, me segue, eu sou Gê, eu vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. Pô, para de criar essas coisas de tá fechado. A gente tá fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Qualquer um, torcedor, torcedor, vai ter a opinião dele. Você tem a sua, você acha que você tem a sua. A gente tá nosso, a gente tá com o Vitor. A gente gosta dele, se essa é a pergunta, a gente gosta dele. É um cara que tá fazendo um trabalho muito bom. É início de um trabalho. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Mas, pô, para que já tá chato, pô. Já tá muito chato essa coisa. Ai, o Vitor, o Vitor. Pô, deixa o cara trabalhar. Ele tá aqui, ele foi escolhido pra estar aqui. Como a gente também. A gente tá representando um clube enorme. Que aqui, quem é o maior é o Flamengo. É o clube Flamengo, essa camisa que a gente veste. Então, não tem nada pra falar sobre ele. Sobre o grupo. O grupo é maravilhoso. O Vitor tem sido maravilhoso. Nossa relação com ele é muito boa. Os treinos têm sido bons. Claro, a gente tem. A gente vai melhorar. Pra poder ser campeão. Mas, eu acho que isso é um assunto que já tá ficando muito chato. E, dá pra encerrar por aqui. Então, eu acho que tá respondido todas as perguntas sobre ele. E, aqui, o maior de todos é o Flamengo. E, a gente vai lutar por ele. Com a derrota do Flamengo no Mundial, era óbvio que ia ter zoeira do Deverson. Mesmo com toda a situação do Cuiabá, que ele tinha sido mutado. Assim que acabou o jogo, ele postou um vídeo mandando uma piscadinha aí com a legenda. Depois de um treino forte, só tem uma coisa a dizer. Hoje é o melhor dia do ano. E, não satisfeito, depois ele postou uma foto que ele tava com um vídeo chamado com o Felipe Melo, ex-companheiro de Palmeiras e que é o atual jogador do Fluminense. E, ainda escreveu. O que será que a gente tava conversando? Marcou o Felipe Melo. Gratidão pelo carinho. Foi uma honra jogar do seu lado. E, depois, ainda soltou uma foto com o Jaelson com a legenda parecida. Mas, dessa vez, o Jaelson fazendo sinal do cheirinho. Você pode ficar puto, mas é pior. Esses caras são resenha demais. Me segue que eu sou o Geo e vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. Vocês queriam, vocês pediram e o Santos trouxe um novo reforço pra essa temporada. Mas, não sei se era isso que vocês estavam esperando. Depois de várias intrigas, Lucas Lima está de volta ao Santos Futebol Clube. Ele anunciou seu próprio retorno, mandando uma mensagem à torcida Santista e agradecendo pela nova chance. Lucas Lima terá um contrato de produtividade com duração de três meses, que ainda prevê uma extensão de contrato caso ele cumpra as metas. O salário gira em torno de 100 mil, mas pode tirar a casa dos 300 mil. A principal meta prevista no Vinga é que o jogador precisa jogar 45 minutos e 60% dos jogos. Caso ele cumpra, o contrato será estendido por mais um ano. Lucas Lima retornou ao Clube Paulista depois de seis anos cercado de polêmica. Com a camisa alvinegra, o Meia somou 124 partidas, 10 gols e 28 assistências. Seu último clube foi o Fortaleza, onde ele atuou por duas temporadas seguidas. Com a camisa do Leão, o jogador marcou apenas um gol, 5 assistências e 68 jogos. E aí, torcedor e Santista, depois de tudo que ele fez e falou do clube de vocês, vocês vão aceitar o pedido de desculpa e dar uma segunda chance pra ele? Comentem aí, me seguem, eu sou o Geo e vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. Com certeza essa foi a maior humilhação que o Flamengo passou no Mundial. O Rodrigo respondeu numa entrevista pra KZTV que além do vídeo ter motivado eles, eles já esperavam que o Flamengo caia expo ao Rilau. E que o time brasileiro era colocado como zebra contra um time que vende o país sem história nenhuma. E é óbvio mesmo que com todo o investimento que o Rilau tem, o Flamengo é muito maior que eles. Mas no Mundial eles provaram que o pessoal do Real Madrid tava certo. Conferem o trecho da entrevista do Rodrigo e me seguem que eu sou o Geo e vou trazer futebol todos os dias pra vocês aqui no perfil. Não, esse vídeo é normal, é do futebol, é normal depois que você ganha um título, tem um momento de euforia ali, você acaba provocando. Mas eu não vejo como uma provocação também, eu vejo como uma coisa legal assim no futebol. Claro que motiva um pouco mais o outro time, motivou a gente, caso a gente jogasse contra o Flamengo. Mas sendo sincero, a gente sabia que era difícil pro Flamengo passar. Tava todo mundo apostando mesmo no Rilau, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. E agora a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil.